Olha o tanto de cachaça que o vô ganhou, olha aqui essa daqui, é a cabaré, ele não se aguentou, já veio servindo dose pra mim, pra ele, que ele quer porque quer experimentar. Cachaça cabaré, muito obrigado, viu pessoal? Ô vô, vamos experimentar a cachaça? Vamos, já tá colocado aí, então deixa eu ver como que tá essa cachaça. Vai, vai, vai devagar. E aí, o que você achou? Meu Deus, mas é muito boa. Para de graça. A cachaça cabaré. É boa? É muito boa, demais, demais, demais. Gostou? Gostei. Toma, bebe mais. Não, não vou tomar tudo isso aqui não, porque eu não sou um pau d'água. Gostou? Gostou?